Oi, o vídeo de hoje é uma resenha deste demaquilante em creme Esse é da marca Fina Flor e tem exatamente um nome específico do demaquilante É só o demaquilante da Fina Flor E ele diz sem álcool, sem álcool nem perfume, porque ele já vai querendo sem, né? Demaquilante hidrarosto, loção para remover maquiagem de caralho para o mundo Eu paguei R$15,90 nesse hidratante, vou vendo logo o preço, e eu comprei no mundo do cabeleireiro Vamos lá, modo de usar Você vai colocar um pouquinho do produto no algodão ou no esponja e vai passar no rosto Vai retirar o excesso e lavar o rosto em seguida Então esse não é aquele demaquilante que você só vai tirar e pronto Você tem que lavar o rosto para retirar tudo E se você for necessário, se precisar, pode passar de novo Aqui promete pele macia, limpa e maravilhosa Andei testando esse hidratante Eu não senti, ponto importante, antes de começar essa resenha Normalmente esses hidratantes em creme deixam um pouco de oleosidade na pele Não senti, até porque você tem que lavar o rosto para retirar o produto Então isso é um ponto positivo, porque não vai deixar essa pele oleosa Então quem tem pele oleosa como eu, vai poder usar esse produto sem problema nenhum Ele é um produto que ele retira bem a maquiagem Inclusive, cílio aprova... cílio não, rímel aprova d'água Então vamos para a demonstração Não sei como é que eu... eu tô gravando esse vídeo Mas ainda não sei como é que eu vou gravar a parte que eu tenho que lavar o rosto Talvez eu chamei a minha irmã, ela não vai gostar nada de ser interrompida Mas chamarei assim mesmo Então vamos lá, eu peguei aqui meu algodãozinho O produto E vou aplicar aqui no algodão Tô aplicando, tá? Pra vocês depois me dizerem que eu tô aplicando outro produto Vou... eu gosto de espalhar bem assim no... com o dedo Pelo algodão E vou tirar Espero que esse começo desse vídeo tenha ficado bom Porque eu vou retirar a maquiagem E depois não sei como eu gravarei, senão fica bom Mas vamos lá Ó, você vai cozando Eu gosto de ir depositando E depois vim aqui Pra ir retirando o produto Vocês já estão vendo que tá saindo, né? A pele já não tá mais tão bonita Se sua base for muito espessa Como é... é assim Tiver muita, muita cobertura Você vai ter um pouquinho De trabalho Pra tirar Então você que vai ter que aplicar Mais produto Então eu vou usar o outro lado do algodão E vou aplicar mais produto aqui E vamos lá pro outro lado Bom, vou precisar pegar outro algodão Já peguei E vou fazer aqui pra tirar a prova E ó Não tem nem coisinha de rim E a pele Apesar de eu ainda tá com produto Não tá peguenta Não tá oleosa Não tá nada Assim, tá só Limpar Mas A marca, né? Manda limpar Irei lavar E eu irei lavar de todo jeito Porque qualquer demaquilante Eu tenho que lavar o rosto depois Então Vamos lá agora para O banheiro Pra vocês verem eu lavando, né? Enfim, já volto E agora é só lavar Pra que tire o que restou do demaquilante Pode ir na pia E como se formar na mão O que eu sinto quando eu tô lavando É você sente o creme saindo Então ficou um resquício de creme na mão No rosto Fica um resquício de creme Mas quando você lava ele sai Então você sente deslizar um pouco E terminei de lavar Eu tô sentindo a pele Não tá peguenta Como a maioria dos demaquilantes E tá limpinha, gente E é um produto que eu gostei muito E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa o seu curtir E não esquece de se inscrever no canal E vem fazer parte do meu time de amigas Aqui no YouTube E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Bye 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 bye